O Brasil é um dos protagonistas globais no que diz respeito à produção de alimentos. E a carne que nós produzimos e exportamos é uma carne produzida a pasto. Então o pasto, a área de pastagem no Brasil, é a principal forma de uso da terra no Brasil. As áreas de pastagem no Brasil, elas são enormes e nós não conhecíamos com a precisão necessária para onde estão essas áreas de pastagem. Um grupo falava que nós tínhamos 220 milhões de hectares de pasto. O outro falava que nós tínhamos 150. 200, 150 são 50 milhões de hectares. 50 milhões de hectares, se você transforma em cerca de 50 milhões de cabeças. É um negócio simplesmente enorme. Uma pastagem no Cerrado, ela é diferente de uma pastagem, por exemplo, na Amazônia, na Caatinga, no Pantanal. Então o desafio inicial foi nós processarmos as imagens de satélite e definirmos uma abordagem automática para conseguir mapear isso, classe de pastagem, em todo o território nacional. O resultado hoje é muito consistente, porém ele apenas mapeia onde estão as áreas de pastagem. Uma cor amarela, se a gente pensar visualmente nisso em todo o território. Agora nós queremos colorir essa máscara em três cores. Que seriam pasto bem manejado, pasto com solo exposto, em que você vai perdendo as áreas de pastagem ao longo dos anos. E pastagens com invasoras, que a gente chama de pasto sujo. Quando nós começamos aqui, era tudo terra bruta e a gente resolveu fazer pasto. Mas mesmo assim era muito pouco e a terra muito fraca, muito ácida. Se você não fizer correção a cada três anos, o solo vai ficando mais pobre do que já é. E a qualidade do pasto vai ficando degradada. Desse lado aí, uma área cuidada. Aí nós vamos chegar aqui, um pasto que não é tratado. Você vê a quantidade de mato e de ervas daninhas, de palheiras já existentes. A pastagem, ela fica muito verde e ela fica muito saudável no período das chuvas. Ela responde muito rápido à água. E quando você tem o período da seca, você fica às vezes três, quatro meses sem água e a pastagem, ela seca. Então a gente precisa monitorar todo ano para entender esse comportamento da pastagem. Se a pastagem estiver muito saudável, choveu, alguns dias depois ela já está bem verde. Se a pastagem estiver muito degradada, ela responde menos à água. Esse processo vai acontecendo ao longo de vários anos. É muito difícil uma pastagem ficar degradada de um ano para o outro. Saber que esse processo está acontecendo, a gente consegue observar isso pelo satélite. Mas afirmar que aquela pastagem é uma pastagem com solo exposto, a gente precisa da informação de campo para a gente ter essa certeza. Só no último ano, a gente rodou pelo Brasil com a equipe em cerca de 18 mil quilômetros, olhando a condição das pastagens nos biomas brasileiros. Os sinais que você vê em campo de uma pastagem degradada têm presença de solo exposto, então é uma pastagem mais falhada. Tem presença de invasoras, cupim é um indicador também de degradação. Mas o principal da degradação da pastagem é a perda de produtividade. Então ela vai ter menos alimento disponível para o gado. A produção por hectare aqui era muito baixa, por isso que a gente fala na questão da correção. Para esses 100 hectares, tem 120 cabeças hoje. Se a gente tiver condições de fazer as correções corretamente, fazer análise de solo periodicamente, isso sendo feito, eu vou poder chegar até a dobrar o número de cabeças. É como se eu tivesse um prato de comida. Eu tenho um prato de comida, esse prato é muito pequeno, só uma pessoa come. Mas se eu aumento essa comida, eu posso dar comida para duas pessoas no mesmo prato. Nós fomos melhorando esses pastos, recuperando. Esses pastos passaram a oferecer mais matéria seca para o animal comer, você passa a ter dois bois num hectare. E é isso que a gente chama de efeito polpa-terra. Eu não preciso desmatar para aumentar a produção da pecuária. Nos pastos que eu já tenho aí hoje, eu dobro a produção da pecuária. Então nós temos aí um buffer de pelo menos 20 anos pela frente. Porque se eu dobrar a produção da pecuária hoje, eu quebro a pecuária. É muita oferta. Então a gente vai aos pouquinhos alcançando isso e recuperando. Não adianta eu falar que uma cabeça por hectare, que é em média a lotação bovina no Brasil, é baixa, se eu não sei aonde com segurança eu posso aumentar essa lotação. Então esse mapa que nós estamos produzindo, ele vai mostrar aonde a pecuária pode ser intensificada, aonde a pressão sobre o pastejo deve ser reduzida, aonde eu preciso direcionar investimentos públicos para recuperar pastagens. Tudo isso vai ajudar a direcionar e melhorar as políticas públicas voltadas à produção de commodities agrícolas de uma forma ambientalmente mais sustentável. Acredito muito na Amazônia e acho que a gente ainda vai dar muito exemplo com o mundo. É só a gente querer. Essa terra é rica em minério, é rica em água, é rica em madeira, desde que a gente saiba utilizar. Eu vim para a Amazônia há 40 anos atrás e não me arrependo de ter vindo. E não pretendo ir embora daqui. Minha terra hoje é essa terra aqui. Minha terra hoje é essa terra aqui.